Nunca deixe ninguém te diminuir, pessoas preconceituosas existem sim, mas não permita que elas te agridam ou te coloquem para baixo com comentários negativos. Você é melhor do que isso, você é melhor do que um xingamento, se a pessoa que está te ofendendo não viu isso, infelizmente o azar é o dela. Você é linda, perfeita, do jeitinho que Deus te fez, se você não sabia disso, olha no espelho agora e fica sabendo. Se você é cacheado ou crespo, com certeza você já ouviu algum comentário engraçadinho sobre o seu cabelo, né? Alguma piadinha sem graça, alguma coisinha que só a pessoa que está dizendo acha engraçado, mas que na verdade é super preconceituoso. Infelizmente você já deve ter ouvido, eu já ouvi várias e se você que está me assistindo nunca ouviu, certamente você vai ouvir em algum momento da sua vida. Então já comenta aqui embaixo qual foi o maior absurdo que você já ouviu sobre o seu cabelo. Comenta aqui para a galera ver que ela não está sozinha sofrendo preconceito. Comentou? Então se inscreve no canal e se embora para esse vídeo de hoje. Nossa, seu cabelo está tão volumoso. Ei, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Eu conheço um salão maravilhoso que vai dar um jeitinho nesse cabelo aí. Por que você não alisa esse cabelo? Eu acho que se você prender o seu cabelo vai ficar bem melhor do que está agora. Ah, está na moda usar cabelo cacheado agora, né? Por isso que você assumiu os cachos. Ei, vem cá, você acha mesmo que seu cabelo está bonito desse jeito? Ei, ô fia, lá em casa acabou o bombril, me empresta seu cabelo aí. Menina, vai passar uma chapinha nesse cabelo seu. Olha lá, você viu? Lá vem o cabelo pichain. Ai, eu preferi quando seu cabelo era liso, sabe? Era bem melhor. Seu cabelo fica mais bonito molhado. A mulher para ser bonita, ela tem que ter cabelo liso, não tem outro jeito. Menina, que cupinzeira é esse aí na sua cabeça, cara? Ei, eu tenho uma curiosidade. Me conta uma coisa. Seu cabelo entrar água? Homem gosta de mulher, tem cabelo liso. Essas palavras são apenas algumas das que eu já ouvi. Por muito tempo elas me machucaram, mas hoje sinto pena de pessoas que ainda têm esse pensamento, esse preconceito. Se você faz esse tipo de comentário, para, tá? Para que tá feio. Você não sabe como tá a vida do outro. Já pensou que o seu comentário racista, egoísta e preconceituoso pode ser o gatilho final para o outro se afundar de uma vez em uma depressão? Ou até algo pior? Pensa antes de falar, se o que vai sair da sua boca não vai agregar valor pra ninguém, então é melhor ficar só pra você. Melhor do que você ofender outra pessoa. Respeita o seu próximo como você gostaria de ser respeitado. Essa foi só uma mensagem que eu queria deixar pra você, pra você ver que você não tá sozinha, ou que você não tá sozinha. Que eu também já sofri muito preconceito e hoje em dia ainda sofro. Então se você tá passando por esse tipo de coisa, sabe que você não tá sozinha, que eu tô aqui com você te apoiando. Por favor, não deixa esse tipo de comentário te abalar. Manda esse vídeo pra aquela amiga que também sofre preconceito, que também tá abalada por causa desse tipo de comentário ofensivo, tá bom? Pode ser que ajuda ela. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho